Música Você tem alguma maquiagem vencida em casa? É muito provável que sim. Dos 30 itens que costumamos ter, apenas 8 são de uso constante. A informação foi o ponto de partida para o trabalho das estudantes Bruna, Lia e Alícia, que tiveram uma ideia. Por que não transformar maquiagens vencidas em tinta? Nossa ideia começou durante uma aula de projeto de intervenção sociocultural, onde nela a gente tinha que criar um projeto de intervenção sociocultural. E no meio da nossa roda de amigas, uma delas ressaltou principalmente como ela tinha maquiagem vencida, em casa. Então, começamos a pensar, o que a gente pode fazer com essas maquiagens? A primeira ideia que a gente teve foi da pigmentação, como ela tem muitas cores diferentes, pensamos, a primeira coisa que vem com cores é tinta. Ou seja, começamos com essa ideia mesmo, de transformar em tinta. E com isso, vamos aprofundando o projeto. Para conseguir maquiagens em quantidade suficiente para os testes, elas criaram um perfil no Instagram pedindo doações. A quantidade surpreendeu. E com o material em mãos, foi a vez de testar solventes e superfícies. Depois que a gente conseguiu arrecadar tudo mesmo, a gente foi para o laboratório de química da FURB e realizou os testes de fato. Então, lá a gente selecionou algumas maquiagens que mais as mulheres utilizam, mesmo no dia a dia, que são base, sombra, corretivo, blush, rímel e batom. E realizamos também com os solventes. Então, água, acetona, acetato de etila, óleo de coco e a cola branca. E realizamos em cinco superfícies. Então, papelão, a tela de quadro, a folha A4, o tecido e MDF, a madeira. E depois disso, de realizados os testes, a gente esperou três dias a parte de secagem e realizou um teste de solidez. Que foi, basicamente, pegar um tecido de algodão branco e friccionar sobre o teste. Para ver se não teria muita transferência. Alguns teve uma maior transferência, outros nem tanto. E daí a gente realizou alguns critérios para ver quais foram os melhores. Os resultados obtidos pelas estudantes foram apresentados na quarta-feira de Inovação e Empreendedorismo do Vale Europeu. E chamaram a atenção pelo potencial de desenvolvimento. Com os critérios, a gente conseguiu escolher, para cada superfície, a gente conseguiu escolher uma série de tintas que foram as que melhor deram resultado. Então, aqui a gente tem a tabela, que contém os resultados, e a gente consegue perceber que a cola branca foi disparada, o solvente que melhor deu resultado. E isso é um resultado extremamente bom para a gente, porque o nosso objetivo é deixar a pesquisa, as tintas, de uma forma que todo mundo consiga fazer em casa, da maneira mais fácil possível. E a cola branca todo mundo tem em casa, então foi realmente uma coisa muito boa, foi um resultado muito bom. A gente também testou com a cola transparente, depois de testar com a cola branca, porque a cola branca, por conta dela ter uma coloração esbranquiçada, ela alterava um pouco a cor. Então, a gente testou com a cola transparente, que deu resultados ainda melhores, e a gente também testou adicionar um pouco de água para deixar a aplicação mais fluida, para deixar a tinta mais líquida. Com o sucesso do trabalho, as estudantes já pensam em dar continuidade aos estudos e aplicações. Inclusive, essas tintas são muito interessantes, porque as maquiagens têm muitos pigmentos metálicos e com glitter. E para quem gosta de pintar, sabe que essas tintas metálicas ou com glitter geralmente são muito mais caras. Então, para um artista, isso aqui é um prato cheio, conseguir fazer uma tinta tão legal, com tantas cores e pigmentos diferentes, de uma maneira fácil e barata. O nosso próximo objetivo é fazer uma exposição de arte com as tintas de maquiagem, com alguns alunos da ETEV, e transferir esse conhecimento também. O projeto de intervenção sociocultural é componente do novo ensino médio oferecido pela ETEV, a Escola de Ensino Médio da FURB. E a proposta desenvolvida pelas estudantes pode ainda ganhar outros contornos. Na participação da quarta-feira de inovação e empreendedorismo, que elas participaram, eu vi alguns projetos e depois, claro, no momento que você diz, olha, pode ser feito isso. Tem mais componentes, né? Nós dedicamos, tem as embalagens, tem o quesito de que, quando as pessoas passavam, enviam projetos, mas, ah, eu uso maquiagem vencida. Ah, eu também uso. Então, assim, como se isso não causasse nenhum problema. Isso seria um outro projeto, um estudo aprofundado de quais os males que, de repente, as pessoas não conhecem, né? Como que isso se dá. E outra ainda é esse descarte, se ele for de forma adequada, qual o prejuízo ao meio ambiente? Então, nós vamos verificar que isso tem muito potencial.